a família notícia boa choveu aqui pra gente bastante nesses dias para a horta né tem dois lados um é bom e um é ruim né o bom é que temos molhar né muitas das plantas agora vão sair bem melhor do que você tá molhando exemplo disso é esse tomateiro aqui ó ó como tá bonito tomate tem um cereja perfeito todo florado foi plantado na seca né tava sendo molhado ele tá produzindo a quantidade de tomate eu tô achando nem ser tomate cereja ele tá bem grandinho passar tomate cereja não mas aquele que é porque tá bem graúdo ó pimentão é coisa linda que eu sei que tem pimentão até falar agora chega o pé de machista que foi transplantado ó lindo demais todo florado já produzindo né é já aqui ó tá coisa mais linda do mundo que é o povo essa aqui é o povo roxo só que tem um detalhe né o couve roxo em tempo de chuva ele atacado né pelo que primeiro foi o porgão né o porgão ataca com força chega até matar o pé de couve né e também as lagartas né a lagarta ela danifica fica muito porque agora teve chuva ela aparece né através das borboletas exemplo também já tá começando ó isso aqui já é trabalho da lagarta e não ouve super lindo espero para mim permanecer né as mudas aí para retornar replantar novamente quando passar o tempo chuvoso né quem produz horta sabe disso que muitas coisas não produz né pimentão aqui também ó essa área que eu transplantei tá aí lindo né o tomate também que eu plantei o tomate grande ele também não sai muito ainda já começou a amarelar que ele não gosta de chuva eu plantei mesmo por plantar né a esse aqui também é tomate cereja mas mesmo assim também tá com amarelão mas tá devagarzinho saindo né agora bom mesmo foi aqui ó a gente arrancou algumas batatas né e eu tornei a plantar eu queria plantar o tempo certinho né bateu a chuva em cima agora ele vai crescer né já começou a sair os novos brotos aí ó ó um dia vai estar toda fechada né é assim de abóbora que também vai sair com uma beleza vai sair muito bonito essa cenoura também que vai vir com força né então é umas percas e o outro né então salsinha também ela vai vir vir com força ela não tem negócio com chuva né aqui mesmo outra sempre também que eu tive que eu já tive um problema com essa área aqui mesmo era um pé de couveu deixei daqui ó aí ele deu por grande e tirar todas as folhas né para não é e para os outros né ó cebolinha vai vir com força agora quantizinho ó como é que tá florido ó bem florido né começou a sair os caroços olha que coisa linda cebolinha também ó juntamente com o mato mas ela tá saindo né o couve transplantado também ó apesar que a gente vai perder muito mais tá aí também todo vingado aqui beterraba também vai sair com força né e aqui a patroa fez ontem um plantio de quem explodou milho feijão e abóbora é o tempo da chuva né então tem que plantar né já tá plantadinho nessa área aqui ó tem bastante adubo já vou já tem bastante adubo aqui ó então eu já tinha plantado aqui antes um pezinho um pouco de milho as pessoas assim um pé aqui acular né então aqui foi a primeira chuva também tinha para dar um pé de abóbora já tinha nascido na seca ainda e tá tudo aqui ó e também a gente vê que joguei tem um pouco de centro machista né nessa área aqui ó então vai dar um emboleiro doido aqui mas produzir tá bom demais né machista também ó os pés machista aí ó que a gente ficou pronto na seca né e aí quando a chuva acabou saindo e assim a gente vai tentar produzir a hora que dá né não dá paciência né mas tá aí ó devagarzinho vai sair né e olha como é que tá linda aí ó e os pezão tomate né tomate aqui não tem problema não ele gosta de chuva também e os pimentões também né e a outra coisa linda também aqui ó aí pezão de pimentão ó botão das btl aí é isso gostar do vídeo é novo no canal se inscreva para mais vídeo a gente tá trazendo bastante conteúdo para vocês a gente tá aí uma dois mil inscritos né buscando essa meta aí e conto com o apoio de vocês que de Indeira Prasço e até o btl E aí Obrigado.